E aí galera, meu nome é Anderson Rorita e eu sou o desenvolvedor de jogos, o link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora eu vou mostrar a nova atualização do jogo Tuning Moto, com novas peças e novas pistas. Então já deixa aqui o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Com o lançamento de jogos, atualizações, tutoriais e presentes que eu distribuo gratuitamente aqui no canal NetJogosOnline do YouTube. Vou mostrar aqui umas novidades, que foi a recompensa diária também, além das peças e pistas. Agora fica mais fácil ganhar dinheiro no jogo, a cada dia que você joga você ganha uma recompensa diária que pode variar de valor. Aqui no caso eu ganhei 630 em dinheiro, o dinheiro já foi dado, já ganhei aqui. Vamos ver, eu reiniciei aqui no meu celular o jogo, aí eu não tenho todas as motos ainda, só comprei, deixa eu ver quais motos eu comprei aqui. Aqui eu até fiz um vídeo tutorial mostrando como ganhar dinheiro fácil. Esses daqui são os dados armazenados aqui no meu celular agora. Antes estava cheio de motos, agora só tenho duas. Mas não importa, posso comprar outras aqui jogando no jogo e mostrar aqui as novas peças. Vamos ver as peças que entraram, foram, deixa eu ver... Para a XT660, que aqui no jogo chama Treio 660, entrou um novo escape. Entrou um novo escape também para essa daqui, que é a Treio 300, que é a moto inspirada na XRE300 da Honda. E também entraram os eliminadores de rabeta para Hornet, que aqui no jogo é Sport 600. E para a CB1000R, que aqui no jogo chama Sport 1000. Vou mostrar aqui as novas fases, deixa eu pegar a moto que eu tenho aqui, que é a Twister, Que aqui no jogo chama Street 250. As novas fases são essas daqui, que são na trilha. E vamos ver aqui, vou jogar no modo tempo, mostrar aqui rapidão um pouco dessa fase, Dessa nova sessão de fases. O modo não está correndo, está com o pneu errado, então já vou ter que vir lá na garagem, Trocar o pneu dessa moto, colocar o pneu de trilha, porque senão ela não anda nada na trilha. Cada tipo de pista tem que receber o tipo certo de pneu. Você está andando, tem um pôr do sol, tem umas montanhas aqui. É trilha, mas o cenário muda um pouco, e a missão também muda. Agora tem que correr um pouco mais, uma velocidade um pouco maior do que nas primeiras fases de trilha. Também para dar o grau aqui, vai ficando cada vez maior o tempo. Essa pista aqui, ela provavelmente é fácil de chover, mas ela não tem nenhum obstáculo de pista. Ah, aqui até, ela é pista mista. Ela tem a parte de trilha e a parte de asfalto também. Mas é melhor usar o pneu de trilha. Porque senão a moto não anda nada lá na parte de terra. Vamos ver aqui o que tem mais. Deixa eu ver. É basicamente isso, essa atualização. Por enquanto não entrou nenhuma moto nova. Eu estou vendo algumas motos aí para colocar no jogo, mas eu quero também fazer uns turbos. Quero colocar turbo. Tem algumas motos ainda que não tem turbo, só dá para melhorar o motor, o kit. Quando está escrito aqui o motor, é na verdade o kit. Esse negócio aqui de motor é mais para simplificar. Porque senão fica muito complicado colocar várias pecinhas aí para trocar. E por enquanto ainda não há necessidade. Então aqui nós temos o motor. Já está melhorado esse motor aqui que eu comprei da Twister. Ele é o motor mais top, mas eu quero colocar uns maiores ainda. O motor com turbo para essa Twister. Eu quero colocar com mais. Por enquanto a única que tem turbo aqui é essa daqui, a moto aspirada na CG150 Titã. Essa aqui tem turbo. Essas outras não tem ainda. Quero colocar principalmente na Twister, na Hornet e na CB1000. E também quero colocar logo logo motos que correm mais. Essa recompensa diária vai ajudar a juntar dinheiro. Já vai juntando dinheiro aí porque eu pretendo colocar umas motos que correm bastante. Tem uma moto aí também que o pessoal está pedindo, que é da BMW. É a R1200 ou 1250. Então eu vou ver uma dessas para colocar também no jogo. É isso galera, espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.